Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Que é minha blusa? Meu Deus do céu Quem que é essa? Oi, é É a Dina? Cadê a Dina? Bom dia, 2022 Gente, olha que fofinho Vai fazer ovo pra mim Olha o sobrevivente Feliz ano do ovo, né? Feliz ano do ovo, né? Olha as nossas tatuagens A gente é muito radical, sério Mas é uma tatuagem de verdade, é essa? Meu Deus, eu saio inteira O Mickey tá sem rocada O cara Sara foi comer Aí você vai votar em quem hoje? Sara! Em quem você vai votar hoje? Em quem você vai votar hoje? Em quem você vai votar em quem você vai votar? Em quem você vai votar em quem você vai votar em quem você pode? Taís Bota o Duvlo e o carai Meu voto hoje vai no Arthur Por questão de afinidade Normal ela fala isso, né? Seu programa todo, pra não se expor com os outros votarem Acabou, Caetor Tipocou, Thiago Tipocou Alanzito, mostra aqui seu balde. Hoje tem? Hoje tem. P? Oh, sampa. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Nossa, não me enganou. Gente! Ei! Que corra! O pior que você corta para o próximo story, a gente tá. Sempre assim. Sempre assim. Tudo gostoso! Abandonado dentro de um apartamento. Aciedade, coração desesperado. É o quê? Sai do chão, vai! Não dá para igual a ele! Tive dança chamada, repusada. Você na rua, eu em casa. Daquela cara, não sou a amada, não é a pirata. Ei, geral, pirata. Essa dança é muito louca, eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços para trás. Balança seu pescoço. O swing da batida. Com o outro. Com a bola, não é a pirata. Bom, 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 bom. Acabei de chegar aqui na pousada. Dá para escutar a festa daqui. E a missão reveiou, foi concluída com sucesso. Ai, gente, sério. Já estou com saudade. Amanhã a gente vai ficar bem de boa. Eu vou embora amanhã mesmo, de madrugada. Mas amanhã a gente não pega uma prainha. Tá louca, tá doida, tá doida. Tá louca, tá doida, tá doida. Tá viciada e cê tá com a bunda. Toma que toma que toma. Na gravidez. Não pega uma prainha. Não pega uma prainha. Não pega uma prainha. Hoje em dia, vem lá pra ver minha distração. Essa, essa. Não fique de fora. Essa, essa. Não tá sem pressão pra me levar. Essa, essa. Feliz Ano Novo, tia! Feliz Ano Novo! Fala, Feliz Ano Novo! 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 Quem é você no rolê? Eita, 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 tomei, amigas, calma, amigas, o que está acontecendo, velho? Eita, 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 e O que é isso? O que é isso? No ano novo que vem, será que esses meus amigos ainda vão ser meus amigos? Quem será que ele tá beijando na meia-noite? Como que os fogos explodem só quando chega no céu? Tô com fome. Por que colocaram pastas no arroz nem é natal? Preciso deixar meu lado troxo em 2020. Por que que todo mundo usa branco no ano novo? Quem decidiu que o ano acabou? Por que que é 365 dias e não é um número redondo? Isso me dá aflição. Se eu fizer alguma merda na meia-noite, chuva, eu ainda não fico em mim. Então eu ainda pego que o ano até 2020 na minha cabeça. Será que esse ano eu vou conseguir treinar? Daqui pra frente é só pra trás! É!